Essa Brisa O amor, sofrimento, tristeza que o vento não levou Lá vou eu procurando um sopro de paz Já chorei demais Essa Brisa que sopra ameniza a minha dor Solidão verdaval que arrasa e destrói O amor, sofrimento, tristeza que o vento não levou Lá vou eu procurando um sopro de paz Já chorei demais Outro amor, outra emoção Na mudança dos ventos Novo rumo em qualquer direção Que esse amor seja a solução Que afaste o mau tempo E me traga alento pro meu coração Pra alegria me fazer viver Um novo clima, um novo amanhecer Pra alegria me fazer viver Um novo clima, um novo amanhecer Ah, essa Brisa Essa Brisa que sopra ameniza a minha dor Solidão verdaval que arrasa e destrói O amor, sofrimento, tristeza que o vento não levou Lá vou eu procurando um sopro de paz Já chorei demais Já chorei demais Já chorei demais Já chorei demais Essa Brisa que sopra ameniza a minha dor Solidão verdaval que arrasa e destrói O amor, sofrimento, tristeza que o vento não levou Lá vou eu procurando um sopro de paz Já chorei demais Já chorei demais Outro amor, outra emoção Na mudança dos ventos Novo rumo em qualquer direção Que esse amor seja a solução Que afaste o mau tempo E que traga alento pro meu coração Pra alegria me fazer viver Um novo clima, um novo amanhecer Pra alegria me fazer viver Um novo clima, um novo amanhecer Pra alegria me fazer viver Um novo clima, um novo amanhecer Pra alegria me fazer viver Um novo clima, um novo amanhecer láiá, 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 láiá láiá, 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 láiá Pra alegria me fazer viver com novo clima, um novo amanhecer Viu? Bonito! Que delícia! Bonito! Parabéns, parabéns, parabéns! Quem sabe faz ao vivo? Olha, gente, tô gostando desse negócio Não é? Bom demais Ah essa brisa Essa brisa que sopra ameniza Minha dor Solidão vendaval que arrasou